Eu te quero, meu amor, venha me carachar do jeito que sabes Me carachar do jeito que sabes Me carachar do jeito que sabes Me amar do jeito que sabes Ou me apertar do jeito que sabes Me apertar do jeito que sabes Me carachar do jeito que sabes Me carachar do jeito que sabes Me carachar do jeito que sabes Me amar do jeito que sabes Ow, não me apegar, eu tô jesu que santos Ah, eu me apegar, eu tô jesu que santos Ah, eu me apegar, eu tô jesu que santos Chalo, o o pochão, é tudo ex-aiado Estame, 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 estame Estame, estame, estame Por que não, por que não, por que não? Ai, papi Você não completa Dano em 3 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 Obrigado.